A doce mão de um poderoso amigo Me traz a paz do alto do seu trono E me faz sentir que não estou perdido Me tira o mal que me atormenta o sono Ser Deus, meu Pai e meu Senhor Sentir a sua tosse e paz A me apelhará A me apelhará A me apelhará A me apelhará Se aflito estás Em busca de um auxílio Se não tens paz nem vida Deus também Levanta os olhos Pois não estás perdido Estás nas mãos de um Deus Que te quer bem Que com teu Deus Meu Pai e meu Senhor Sentir a sua tosse e paz A me apelhará A me apelhará A me apelhará A me apelhará A sombra desse amor E as suas mãos seguros me abrigam. Amém.